Olá! Tênis! Vem da Brasília! Vamos lá, Júlio Cegado! Eu sou o Brasil! No comando da sequência sound for JerrysalHow You Regge da Brasília! Reggie da Brasília! Reggie da Brasília! É a produção deu e salve! Não é roca river antiga! Reggie da Brasília! ar 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 O que é isso, Bolivar? O que é isso, Bolivar? Bem-vindo, Bolivar! Bem-vindo, Bolivar exclusiva! Essa, 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 só toca aqui com a exclusividade da Márati. Reggae na prainha. Ei, ó! Reggae na prainha, no comando da sequência, o DJ Mr. Brown. Mr. Brown, Mr. Brown. Vamos lá! É o fluxo livre, camaradie! É o fluxo livre, camaradie! O fluxo livre, camaradie! Um salve para a galera do Jô Dois! Aí nós vamos coxer no número da Frainha! Muito obrigado, meninas! Obrigado, meninas! Obrigado, meninas! Já tem a Matisse aí, ó! Eu não entendi muito!